E vou beber, vou beber, vou beber Eu vou beber, eu vou beber E vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que o outro não me deram a chance de voltar pra mim E vou beber, vou beber, vou beber Eu vou beber, eu vou beber E vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que o outro não me deram a chance de voltar pra mim Eu não devia ir, não fazia o ensino de nossa vida Pois a Isabel ajutou, nossa moça me deixou Não sei o que vai ser a companhiação de tanto sofrer O jeito que me dá é voltar pro baixo da internet E vou beber, vou beber, vou beber Eu vou beber, eu vou beber até sair E vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não me deram a chance de voltar pra mim Eu não resolviu, não fazia o ensino de nossa vida Eu não vou beber, não fazia o ensino de nossa vida Se a mulher que eu amo Se a mulher que eu amo